Por que a vida é assim? Ei pai, tão difícil, tão injusta, ou será que sou eu? Sou eu que estou sendo injusto? Por querer que as coisas aconteçam quando elas ainda não tem que acontecer? Por outro lado, sabe? Não estou pedindo nada de mais. Não estou pedindo apartamento na beira da praia. Só estou pedindo para ser feliz. Só isso. Será que eu não mereço? Será que eu sou tão uma pessoa assim? Tão uma pessoa que eu não mereço realizar meus sonhos? Eu não mereço ser feliz? É isso? Ou será que pedir para ser feliz é mais do que pedir um apartamento na beira da praia? Eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu queria tanto ouvir sua voz. Por que você tinha que morrer? Hein pai? É. Eu acho que a vida que é injusta mesmo. Eu acho que a vida que é uma pessoa 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 O que é isso?